Oi, oi, xenten! Hoje é dia de brinquedos da nossa infância. Você não pode deixar de assistir esse vídeo. Mas primeiro, eu quero que você me siga nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal se você é um louco que ainda não é inscrito. Mas deixa o like só para o final do vídeo, porque gostamos de likes sinceros. Ok? O brinquedo de hoje não é um brinquedo especificamente da nossa infância. Porém, é outro brinquedo. E quando a gente mostra outros brinquedos que não são Barbie neste canal, são brinquedos da nossa infância, porque afinal de contas foi da infância de alguém. No caso de hoje, de uma pessoa que ainda é criança. O brinquedo de hoje é a Vicky da Estrela. Eu vou confessar para vocês que a minha paixão, claro, sempre foi Barbie, como vocês sabem. Mas eu gostava muito de brincar de casinha quando eu era criança. E eu tenho uma tia, a tia Fábio, que ela tinha muitas bonecas da infância dela. A tia Fábio, na verdade, é só 12 anos mais velha do que eu. É uma tia jovem, porque eu sou jovem, tudo bom contigo? E ela guardava todas as bonecas dela de infância e eu brinquei com elas quando eu era criança. Então ela tinha amiguinha, que eu tinha um pouco de medo. Ela tinha bate-palminha, bolinha de sabão, umas bonecas. A Emília, do sítio do pica-pau amarelo. Umas bonecas muito lindas. E recentemente eu fui na casa da minha tia, que tem uma filha, a minha prima Maria. E a minha tia me deu a fatídica notícia de que ela deu todas as bonecas dela. Guardamos mágoa? Guardamos mágoa! Eu realmente hoje, como colecionador, eu tenho poucas bonecas assim, grandinhas. Né? Tem essas daqui, ó. Então é pouca coisa. Mas essa boneca, quando eu vi o lançamento da estrela, gente, ela tem um cheiro maravilhoso. Ela me remeteu muitas coisas. Vejam as semelhanças. Ela é ruiva e ela tem essa boca de beijinho assim, ó. O nome dela é Vicky. E sentir alguma coisa aí, porque eu senti. Quando eu vi, eu falei, eu preciso ter essa boneca. Na época convivíamos com uma pessoa que fez bullying com a gente. Disse, ai, pelo amor de Deus, boneca grande agora vai começar com isso. Então, hoje essa pessoa não está mais conosco. Essa boneca representa pra mim uma nova fase da minha vida. E ela é muito especial. Vamos conhecê-la? A Vicky tem esse rostinho de boneca grande, né? Rechonchudinho. Ela, obviamente, fecha os olhinhos quando ela deita. Ela tem os olhos azuis. Podiam ser verdes, pra eu lembrar bem, a Vicky Barbie, né? A Vicky Amiga. E ela é de uma coleção, que eu esqueci o nome da coleção. Look Fashion, que eu tô ali com a caixa. E o Look Fashion vem com várias outras bonequinhas e com vários outros nomezinhos. Essa daqui vem com essa brusinha. Aqui é uma estampa, tá, meninas? Com uma butterfly. Essa calça jeans, que não é um petit pois. Quer dizer, é um petit pois diferenciado, porque, na verdade, não são bolinhas. São corações brancos. Inclusive, tem uma simulação de um zíper aqui. Uma coisa louca. E os sapatos. Olha o papatinho dessa boneca, gente. É um tênis amarelo com cadarço. Dá pra tirar? Dá super pra tirar. Não, e eu amo essas bonecas. É... Grandes. Que elas têm umas coisas muito loucas. Assim, elas têm cara de bebê, mãozinha de bebê, pezinho de bebê. Mas o corpinho é de uma criança, assim, de, sei lá, 5 anos de idade. Ela vem com essa bolsa que parece uma florzinha, ó. Uma margaridinha. E... Aqui, esse... Essa cordinha que tem a bolsa, ela tem uma certa elasticidade. E aqui dentro da bolsa também dá pra botar alguma coisinha, um pentezinho, um batonzinho. Gente, ela é tudo de bom, essa Vicky. E o cheiro? Por que que boneca grande tem um cheiro tão bom, né? O cabelo dela tá preso assim, ó. E ela tem essa mini franjinha aqui, que eu acho um chave. E como toda boa boneca da Estrela... Porque a Estrela... Eu... Estrela... Me chama pra... Eu ia dizer pra trabalhar aí, mas pode ser só pra visitar. Eu vou com um casaco bem grande pra trazer pra casa... Uns cabelinhos de boneca... A Estrela, ela tem o dom e a perfeição de fazer cabelos de boneca maravilhoso. Porque o que que é isso daqui? Dá vontade de comprar várias dessa Vicky pra fazer reimplante de cabelo em outras barbes. Concorda comigo? As movimentações dela se resumem a sentar e os bracinhos, que vão pra cima e para baixo. E a cabecinha, que faz só o movimento de não. Esta é a caixa da Vicky. Eu estou sentado muito no chão e não dá pra mostrar. Mas essa caixa é a da Vicky. E aqui tem o nome da coleção. Look Fashion. O símbolo maravilhoso que a gente tanto ama. Que é uma loucura. Aqui nas laterais, tem estas informações. E a fotinho da Vicky. Do outro lado, na outra lateral, são as mesmas informações. Aqui atrás, vemos a coleção completa. E aqueles dizeres da estrela que a gente tanto ama. Look Fashion conheça a Vicky. Ela é carinhosa e alegre. Igual a gente. Adora conversar e dar boas risadas com suas amigas. Igual a gente. É apaixonada pelos animais e natureza. Igual a gente. Look Favorito. Com seu estilo natural, ela adora roupas práticas e despojadas. Acessórios em cores vivas. Alegram o look. Não tão parecido com a gente. Conheça a nossa coleção completa. Temos a Malu, a Juli, a Mel, a Lelê e a Dani. Dessas outras aqui, eu tenho as minhas preferidas. Da Juli. E gosto muito da Lelê. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, se prepara para os próximos vídeos. Porque estamos aí quase todos os dias com vídeos novos, maravilhosos. Com quadros mais do que especiais. Então, se liga nisso tudo aí, que nós vamos arrasar. E lembra de que, caso você queira escrever uma cartinha para a gente, para que a gente leia aqui, para você dividir a sua história, os seus gostos, seja lá o que for, mande para o endereço que está aqui embaixo, endereçado para TWJ Produções Artísticas. Tá bom? Um beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo.